Tudo bom pessoal? Aqui é o Ministro Libertário. Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês quais são as causas da inflação. Então eu separei aqui cinco causas. A primeira causa são os déficits orçamentários do governo. A segunda, a expansão do crédito. A terceira, o dólar caro. A quarta, aumentos salariais. E a quinta causa são as guerras. Para explicar esses conceitos, para explicar essas causas, eu vou usar o livro do Bruno Ratti, que tem o título Comércio Internacional e Câmbio, a décima edição. Então vamos lá. A primeira causa da inflação são os déficits orçamentários. Por quê? Quando o governo fica com as contas atrapalhadas, ele tem algumas opções. A opção número um, digamos, é ele emitir títulos da dívida pública, que as pessoas vão comprar esses títulos. E o governo vai pagar uma taxa, por exemplo, de 10% ao ano. E o prazo de resgate desse título vai ser, digamos, cinco anos. Então em cinco anos a pessoa vai ter de volta o que ela emprestou ao governo e mais os juros. A segunda forma que o governo tem de sanar a sua política fiscal é a implementação de novos impostos. Só que essa alternativa não é muito popular. E a terceira opção que o governo tem é a de aumentar, é a de expandir a oferta monetária. Como ele faz isso? Imprimindo mais dinheiro. Das três formas que eu falei para vocês, a mais fácil é a de imprimir mais dinheiro. E aumentando e expandindo a oferta monetária, que vai gerar o aumento de preços. A segunda causa é a expansão do crédito. Atualmente nosso sistema bancário, ele tem o respaldo do banco central. E atualmente os bancos usam a ferramenta chamada reserva fracionária. O que é isso? Se você colocar 100 reais na sua conta corrente, o banco pode emprestar 90 reais para outra pessoa. E deixar na sua conta corrente somente 10 reais. O problema é que o banco diz para você que você tem 100 reais na sua conta. Só que isso é mentira. E a taxa de banco para banco é diferente. No caso é diferente de país para país. Talvez aqui no Brasil, eu não sei de cabeça, mas eu acho que é em torno de 25% que ele deixa na conta da pessoa. E empresta o resto. Na zona do euro, eu acho que essa percentagem está em torno de 5%. Eu tenho a impressão. Mas afinal, por que a expansão do crédito é uma causa da inflação? Simples. Como os empresários, alguns deles vão comprar novos bens de capital, vão comprar novos fatores de produção, é natural que o preço dos fatores de produção vai aumentar. Por quê? Porque se a disponibilização dos fatores de produção não aumentou e a procura vai aumentar por esses bens de capital, naturalmente o preço deles vai aumentar. E com os fatores de produção mais caros, o preço vai chegar, vai ser repassado até o consumidor final. Dessa forma, os preços dos produtos vão aumentar. Já a terceira causa da inflação é o dólar caro. Como várias commodities são precificadas em dólar, se o dólar fica mais caro, naturalmente os produtores internos dessa commodity vão preferir vender no mercado externo do que vender no mercado interno. Por exemplo, o trigo. O trigo é cotado em dólar. Se é mais vantajoso para o produtor vender no exterior com dólar mais caro, vai ser mais de conta para ele fazer o quê? Vender a sua produção para os outros países. E o que isso vai gerar? Vai gerar uma diminuição da oferta internamente desses produtos. O que vai gerar aumento dos preços. Sem falar que o dólar caro, ele tem um efeito em cascata. Por quê? O criador de bovinos, por exemplo, ele vai colocar no preço da carne o custo que ele teve com o trigo mais caro. A quarta causa são os aumentos salariais. Se anteriormente uma camisa custava R$ 50,00, mas agora como teve aumentos salariais, o comerciante pode colocar o valor de R$ 60,00, digamos. Até porque o preço que o comerciante coloca não é o preço que ele quer, é o preço que o mercado está disposto a pagar. Meio que o aumento salarial é uma solução que vai gerar outro problema futuramente. E fica num círculo vicioso. A quinta causa são as guerras. E essa quinta causa está ligada também com o primeiro ponto, que são os déficits orçamentários. Por quê? Porque o governo, quando ele vai se envolver numa guerra, naturalmente ele vai ter que... ele vai se ver numa situação que ele vai gastar mais do que ele tem. Dessa forma, voltam aquelas três opções que eu falei pra vocês. Ele pode financiar isso com dívida pública, com maiores tributos ou imprimindo mais dinheiro. Sem falar que as guerras, quando toda a economia passa a produzir material bélico, todos os outros produtos que não têm uma relação direta na produção de material bélico, vai ficar mais caro. Porque toda a mão de obra foi direcionada para o esforço de guerra. Então a produção de bens e serviços que não têm relação direta com a indústria bélica vai diminuir. Desse modo, os preços vão aumentar também. Então essas são as cinco causas da inflação que eu quis mostrar aqui a vocês. Aí você pode estar se perguntando assim, tá, mas como é que eu faço para me proteger da inflação? Simples. Eu daria a você três conselhos. Primeiro, compre dólar. Eu gravei um vídeo há pouco tempo em que eu mostrei como que você pode comprar dólar usando Bitcoin. Então veja esse vídeo que eu expliquei lá passo a passo como você deve fazer para comprar dólares e migrar sua poupança de real para dólar. A segunda forma que você tem de manter o seu poder de compra é adquirindo Bitcoin. O Bitcoin, ele é uma moeda que não tem o ponto central e de certo modo o Bitcoin é similar em relação ao ouro porque a escassez do ouro também está presente no Bitcoin. dessa forma é plausível você entender que com o tempo o valor do Bitcoin pode vir a aumentar. Ele pode vir a aumentar ou manter-se estável. A terceira opção que você tem e última que eu conheço é a de você comprar ouro. O ouro assim como o Bitcoin é um bem escasso. No longo prazo sempre o ouro manteve o seu valor estável. Então, se você comprar ouro hoje ele vai manter o seu valor com o tempo. Então, é mais uma forma de você proteger o poder de compra do seu dinheiro. Beleza? Então, era só isso mesmo. Curtam o vídeo se inscrevam no canal. É isso aí. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!